Preciso programar meu coração Pra ser desapegado com o túmulo Quem sabe se eu fizer uma canção A vida novamente fique azul Cansei da cantilena sempre igual Das queixas, culpas, mil explicações Eu sempre me liberto bem ou mal Gastando sofrimento nas canções O tema como sempre o nosso amor Agora está ficando tão antigo Que às vezes me pergunto se acabou Eu nunca tive nada a ver contigo Não gosto de mergulhos no passado Lembrar não ressuscita o sentimento O encanto que emordura o ser amado Se vai quando se vai o seu momento Bom mesmo é ser feliz Amar de novo Quem fica vira estatuado no caminho Rei morto rima sempre com reposto E duro é não rimar e ser sozinho Mas chega de fazer filosofia O céu mais uma vez se fez azul Enquanto espero a volta da alegria Eu canto sem tristeza Um doce blues Eu canto sem tristeza Um doce blues Eu canto sem tristeza Um doce blues Um doce blues Um doce blues